Mais uma tentativa de golpe aplicada pela internet teve parte do valor subtraído recuperado pela Polícia Civil na terça-feira, dia 29, em ação conjunta com a Delegacia de Pontes e Lacerda e Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos. A ação rápida das equipes resultou na recuperação de R$ 4.256,20 subtraídos da vítima. A vítima caiu no golpe conhecido como intermediador de vendas, após ver um anúncio em uma rede social de uma motocicleta Honda Bis no valor de R$ 12 mil. Em contato com o suposto vendedor, ele disse que se a vítima gostasse da motocicleta, faria o preço de R$ 11 mil. Após verificar o veículo no endereço indicado pelo suspeito, a vítima fez a transferência do valor via Pix para a conta bancária passada por ele. Logo após a transferência, o suspeito bloqueou a vítima no aplicativo de mensagens, evidenciando se tratar de um golpe. A verdadeira dona da motocicleta também foi vítima de golpe, uma vez que teve o seu anúncio clonado. O golpe foi comunicado à delegacia, que imediatamente entrou em contato com uma delegacia especializada de repressão a crimes informático, que conseguiu fazer o bloqueio de parte do valor transferido pela vítima. As investigações seguem em andamento para identificar os envolvidos no crime.